E aí, jovens! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, o Persona 3 pode receber um remake de acordo com o rumor. As informações vieram do Lolilolailu, que é um insider do Reset Era, que tinha vazado as adições do Persona 5 Royal, Persona 4 Golden e Persona 3 Portable no Xbox Game Pass. No período, a gente não ficou sabendo desse acerto dele, na verdade, a primeira menção disso foi lá no The Snitch, que é um cara que tem 100% de acerto e que gosta de brincar com enigmas. Então a galera viu os números dos jogos e leu a palavra Persona e associou que era uma adição no serviço. O que de fato aconteceu. Então é mais um daqueles casos em que esse leaker só tem meio que uma taxa comprovada após um tempo dele ter acertado pela primeira vez, porque naquele momento não havia um histórico de credibilidade pra traçar. Eu não gosto de confiar nesse tipo de vazamento de fórum, porque muita gente entra lá, cria uma conta e mente mesmo na cara dura, mas como há pelo menos uma forma de comprovar que ele já acertou e é algo que tá repercutindo bastante no exterior, eu resolvi comentar, porque eu acho que pode não ser uma ideia tão viajada assim, ainda que o Persona 3 Portable esteja nos planos da Atlus. Mas o que nós sabemos desse projeto é que ele teria o motor gráfico do Persona 5 e apresentaria mudanças de qualidade de vida, ou seja, alterações pra deixar o jogo mais acessível e agradável de usar. Eu acredito que isso deve estar voltado ao sistema de batalha, de você poder usar os aliados, porque o Persona 3 original e o FES do PS2 apenas deixavam você controlar livremente o protagonista e os demais eram por meio de ações, então tinha uma tática específica que você precisava dar, que em muitos casos não era tão funcional assim. Isso é resolvido na versão portátil dele, que adiciona o controle total, mas ela tem diversas limitações visuais, então acaba não sendo uma versão definitiva. A verdade é que nós não temos uma forma completa de aproveitar o Persona 3 até então, porque cada um vai ter as suas vantagens e desvantagens. É por isso que muita gente não acreditava no remaster do 3, até imaginava que o 4 Golden ia chegar nos consoles eventualmente, mas o 3 estava nessa dúvida até que a Atlus fez o anúncio oficial. E um outro ponto pra justificar esse remake, é que a maioria dos fãs quer o remake do 3, ou da duologia do Persona 2, teve um empate 78.9% na última pesquisa, então a Atlus já tem noção que a galera quer que eles refaçam o jogo de alguma maneira. Então eu não duvido que esse 3 Portables seja pra dar parte da experiência do jogo original, e depois fazer um remake que pudesse revitalizar tudo, e aí sim você teria tão sonhado a versão definitiva. Porque quando o remaster é confirmado, a galera já desencana dessa ideia, pelo menos daqui a uns 5 anos, acho que a maioria das pessoas não tá esperando o remake do 3, mas há quem defenda que não, algum tipo de preparação, até porque você não vai ter acesso a nenhuma cutscene 3D do PS2 e nem a cenas animadas. Isso é totalmente subtraído, além do epílogo The Answer da Aegis, que finaliza o arco de história. Tudo bem que ele não é a coisa mais amada relacionada ao 3, mas ele acaba complementando bastante o enredo original, e como o Portable não consegue trazer algo que o substitua, apenas faz um fanservice com a dungeon desse episódio, aí fica meio complicado do pessoal aproveitar, ele vai ter que recorrer ao YouTube. E não para por aí, o Portable removeu os cenários 3D, modelos de personagem fora do Tartarus, então ele vira um point and click, apontar e clicar no estilo visual novel, sem você poder andar pelas localidades. Tanto que tem gente que só queria o fast de volta, sem mudar nada mesmo, ainda que o Portable tenha vantagem da rota da protagonista feminina, que altera o social links, melhorias no combate, e a inclusão de um botão de defesa. Então, tecnicamente, quando você pensa em sistemas, é um jogo mais completo, mas essa parte de apresentação fica totalmente desfalcada. Agora, eu não sei se é um projeto de longo prazo da Atos, caso ele seja real, ainda mais que nós não vamos ter anúncio nenhum no concerto de outubro. É tradição da empresa divulgar jogos novos lá, Persona 5 Royal, Persona 5 Strikers, o Dancing 3, Dancing 5 e o Persona Q2 foram anunciados também em concertos, claro que em anos diferentes, mas é sempre um momento ali que eles acabam hypando a comunidade. A última esperança seria o painel final do aniversário de 25 anos, que tá lá no site e vai ser divulgado até o final desse ano. Então, acho que uma coisa não tem relação à outra, e nós também temos um rumor de um spin-off do Aket Goro do Persona 5 circulando. Também tem aquela trademark do Persona 5 Arena, que a empresa sempre renova. Pode não ser nada, mas alguns projetos aí. Então, seria mais uma coisa que a Atos tá pensando em fazer, porque se a gente for colocar tudo aqui como sendo real, você teria um spin-off do Persona 5, um remake e, quem sabe, o Persona 6. Que beleza, pode ser que eles anunciem agora, mas não lançem até 2024, 2025, mas eu acho que não deve demorar tanto assim, pra gente pelo menos ter um panorama do que vai rolar no futuro da franquia. Eu só não sei se eles seriam tão ousados como a série Yakuza, ou Like a Dragon, como é chamada agora, já que a SEGA, que é a empresa matriz, anunciou três projetos em dois dias praticamente. Podia ter feito tudo em um dia só, porque eles acabaram jogando um pro State of Play, e os demais dois pro seu evento próprio, mas já são três jogos que você sabe que vai rolar. Então, eles queimaram um tempo aí de anúncio, porque eles poderiam ter segurado um pouco mais, mas eu acredito que eles vão tentar criar hype pela divulgação do que a gente já sabe que tá vindo. Eu acho que pra Persona, funciona, porque é uma franquia até com mais visibilidade do que Yakuza hoje, tanto que o Like a Dragon, o Yakuza 7, pegou algumas inspirações dessa série, também Dragon Quest, pra fazer essa mudança do beating up pra RPG de turno. Isso é baseado no sucesso que a Atos anda tendo, nesse estilo de jogo, e até no resgate do combate tradicional, porque um tempo atrás havia muito essa visão de que, olha, jogo de ação é futuro, e game de turno não tem mais o seu espaço. O que, ao meu ver, são coisas completamente diferentes. Cada um vai ter o seu apelo, o seu próprio público também. Então dá pras duas coisas coexistirem, e eu acho que é o caminho hoje dos RPGs japoneses, pelo menos. Então sim, eu acho possível um remake do 3, acredito que a Atos priorizaria ele, ao invés do Persona 2, apesar dos pedidos serem tão altos quanto como eu mencionei. Mas pensando na posição da marca hoje, que é valorizar esses novos Personas, a pegada moderna, a partir do 3, eu não vejo eles investindo tanto assim no primeiro e no segundo. Ao menos que uma releitura do 2 incluísse elementos dos jogos atuais, mas eu acho que, dependendo de como eles fizessem, ia ser um problema, porque se desvirtuasse demais do que era aquela experiência, a galera ia achar desrespeitoso, e eu sinto que os japoneses, sim, eles têm essa coisa de, olha, vamos valorizar o original. Então mesmo quando você muda radicalmente, o sistema de batalha, por exemplo, você vai tentar manter uma identidade, seja no clima, no formato narrativo, que traga algo que remete àquilo que foi apresentado antes. Claro que não é a regra de todo remake, mas é mais ou menos como eu vejo a indústria, funcionando para RPG. Mas eu acredito que mesmo que fosse 100% fiel, ainda teria público, a galera ia comprar pela curiosidade. Mas pensando no que eles andam fazendo, Persona 3 é uma escolha mais provável. Então no mais é isso, muito obrigado por ver, comenta o que você achou, e claro, se não está inscrito na hashtag, se inscreve, que aqui a gente cobre vários jogos de anime e títulos orientais em geral. Grande abraço e falou!